Fala aristocrata Como vai essa sua aristocracia toda? E aí seus curiosos? Ele vai contar uma história Nossa, ver... Venéria Um fato venérico Que aconteceu com a gente Mas não me... Não me impactou tanto Mas pra ele, né? Tipo Então você é o fortão Você é o ramo do negócio Ai, o que vale é que a gente tem testemunha Temos testemunha Temos testemunhas Podíamos ter trazido ele aqui Aqui é muito cedo Senão a gente podia ter... Ah, tem 11 horas que eu comprei Acontece o seguinte Nós temos uma cafeteria aqui em São Paulo Então esse fato aconteceu com a gente Não é um fato do... Da internet Do YouTube Como ele disse, é venérico É venérico Como você sabe Muita gente sabe, muita gente não sabe Mas pra quem não sabe, eu vou falar Eu sou o Robson, ela é a Luana Nós somos os Robsons A gente mora aqui em São Paulo A gente tem uma tabacaria e uma cafeteria aqui em São Paulo Não é um merchandise Mas fica aqui atrás do alto do Ipiranga Do metrô Você pode vir aqui tomar um café uma hora dessas É... E a gente sempre morou em cima da tabacaria e da cafeteria, né? Que é o mesmo lugar para os dois No capitalista que é duas coisas, a mais junto E aí a gente sempre morou aqui Aí uma época a gente achou que deveríamos sair Porque estávamos com dois filhos, agora vem o terceiro Mas foi antes do terceiro A gente achou que deveríamos sair Porque está meio bagunçado, meio apertado Não sei o que Vamos sair, vamos para outro lugar Vamos para outro lugar Vamos para outro lugar Beleza? Passado dois anos nesse lugar A gente Resolveu que deveríamos Passar dois anos E... Cara, passou alguma coisa aqui Bom, depois a gente volta o vídeo e vê Passou uma coisa aqui Pronto Mas tá bom Vê no vídeo, passou um negócio branco aqui Mas tá bom É... Que deveríamos voltar Para cá Para a contenção de gastos O Brasil estava... Estranho Estranho Pós-pandemia Aquela loucura toda e tal Vamos voltar a morar aqui Beleza Só que, assim Eu tenho que contar algumas coisas Sobre aquela casa A casa era... Era grande Velha Velha que eu digo antiga Antiga, é E ela começou Depois de um tempo A ter muito problema Começou a aparecer bicho É... Eu gosto de pássaros Os passarinhos morriam todos É... Começou a aparecer aranha Começou... Infiltração do nada A casa ficou mofando Do nada Coisa que não acontecia antes E a gente sempre fazia mantras Fazia orações Tentava... É... Nivelar a egrégora do lugar Aquele famoso Por uma música Acender um incenso Que você consegue deixar Aquela vibe gostosa Quando você abre a janela da casa Que você põe uma música Nunca rolava É... A gente fazia de um lado É... A casa Ela era dividida em dois Assim, né? Você tinha um lado Ela era um U Ela era um U Então você tinha a sala E os quartos E aqui você tinha uma outra Uma outra dependência Que era pra ser uma saída de garagem E a gente fez uma outra saleta Pra receber os amigos Fumar E tomar café Que a gente gosta Então se... Então imagina um U Tá? Aqui assim Um U Então aqui era uma parte da casa Aqui era outra parte da casa E aqui era o quintal Só que isso aqui Ela vinha junto Aqui, tá? Então se a gente fizesse uma vibração Alguma coisa Aqui Aqui Parece que a casa nunca tinha sido aberta na vida Aí você ficava aqui com os amigos E fazia uma vibração Fazia não sei o que Não sei o que Vinha aqui Parecia que a casa Cara Tava abandonada há séculos E foi assim por... Dois anos Dois anos Um ano e pouco, né? É, dois anos E a gente já não conseguia Fazer Grégora, né? A casa A gente não conseguia A casa nunca foi nossa Sabe? A gente nunca conseguiu Olhar pra casa e falar Nossa casa Assim, né? Nunca rolou isso A energia nunca... É, a gente nunca conseguiu Impregnar a nossa energia lá É Lembrando que depois A gente faz um vídeo Falando sobre isso Eu não gosto da palavra Grégora Por vários motivos Mas eu tô falando Grégora Pra você entender O que eu quero dizer Porque é o que É comum Exato Se não dá outro vídeo Pra explicar Um dia a gente faz Um vídeo Você me cobra Aí falando Cara, o que é Grégora? Aí eu... O que eu acho? Cara, beleza Aconteceram várias coisas Que eu não acho melhor Não contarmos Mas enfim Aconteceram várias coisas E coisas pesadas Não na casa especificamente Na vida Na vida Pra vocês possam entender Isso E aí as pessoas Você fala Pô, se protege Faz alguma coisa de proteção Mas a gente sempre Eu sempre fui muito mais Eu pareço muito cético E sou muito cético Mas eu sou Muito esotérico Assim Sou acho que mais que a Luana Até Bem mais E eu pareço muito cético Mas eu Eu busco muito mais Uma vivência espiritualista Do que a Luana Mesmo não acreditando Em muita coisa Né? E achando que muita coisa É loucura Tem muita gente que fala Ai, tem muito médium No No centro espírita Não, tem muito médium No sanatório Isso É, mas tem muito louco No centro espírita Exatamente Muito louco No centro espírita Então eu sou esse cara Que Primeiro a gente descarta Todas as possibilidades Isso Físicas Possíveis Pra acreditar Numa questão mais espiritual Exato É Eu não acredito que tudo é Né? Beleza Então vocês entenderam Onde a gente quer chegar Deu essa confusão toda Decidimos que Queremos voltar A morar Em cima da tabacaria E da cafeteria É Começa a festa Aí começa a festa Vamos mudar A gente tava numa correria Muito doida E não sei o que Bá, bá, bá Contenção de gastos E segura aqui Segura ali E eram próximos, né? São próximos A casa A casa é bem próxima Tá, sei lá Mas Não dá Dá um km no máximo É A gente vinha andando Andando A gente fazia em 20 minutos Com as crianças Meia hora Exato Muito perto Mais ou menos isso Pra menos até Tá? Vou acabar uma ladeira Mas enfim Ok, tô falando demais Vamos mudar O Pedro decidiu ajudar a gente A nossa testemunha Nossa testemunha O Pedro tá sempre Nos momentos Mais loucos Cara, deu Deu que procó O Pedro tá aqui Deu 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 De tudo Qualquer coisa que aconteça Ele tá Ele tá E coitado Ou ele já tá Ou ele tá chegando Ou ele já tá Ou ele já tá chegando Cara Satinho Desde fantasma A cano quebrado Cara O cara Ele aparece Ele aparece na hora E desenrola Não é o cara que aparece Ele chega e desenrola E desenrola Beleza O Pedro se propôs a ajudar Porque tem uma caminhonete Beleza Então vamos todo dia À noite Em uma semana A gente mata A gente começa na segunda Domingão Não matamos Mudou a casa inteira Tá tranquilo Tá tranquilo A gente vai mudando Então traz o quarto das meninas Monta Traz o nosso quarto Monta Traz a sala Monta Traz a cozinha Monta Beleza Fizemos isso Começamos pelos quartos das meninas Aí trouxemos as coisas De cozinha e tal Não sei o que Fomos trazer o nosso quarto Aí o bagulho começa O bagulho começa Vou até largar o chaduto aqui O Pedro foi tirar A Luana sempre pôs Um forro E o lençol E a gente vai dormir Aí pelo cobertor e tal Como a gente ainda tava meio vivendo na casa E ainda não tinha vindo pra cá A gente ia pegar as coisas Do quarto Montar aqui As coisas das meninas já estavam montadas Então a gente ia dormir aqui Terminar depois Isso Cara O Pedro puxou o forro Pra dobrar Pôr no saco Pra trazer o colchão Na caminhoneta Cara Quando ele puxou Era assim Eu vou ver se eu tenho uma foto Ah Enfim Se eu conseguir editar Se eu conseguir editar A gente não tá conseguindo editar Desse tamanho Tinha uma caveira No meu colchão Sabe aquelas manchas de suor Sabe que fica mancha de suor Criança dorme na sua cama Faz xixi na sua cama Não sei se você tem filho Se tiver você vai entender Só que Ela ficava nessa região aqui Da onde eu deito Não no pé né Era no pé Era pra baixo Era pra baixo Era pra baixo Isso Saca Aqui Uma caveira Isso Preto assim Colchão O Pedro já não achou legal Achou que tinha que queimar o colchão Mas falei Mas do céu Tem dinheiro pra copar outro colchão Vai ter que ser esse mesmo Nós vamos lavar Vamos benzer Vamos passar sal grosso Vida que segue E hoje eu vou dormir nesse colchão mesmo Dormir até ótimo Por que que hoje eu não vou dormir Vida que segue O Pedro já ficou nervoso Já ficou nervoso Já ficou nervoso Trouxemos um colchão Com um caveirão Aqui Na altura do pé Legal Né Conforme a gente Tinha tirando as coisas da casa A casa começou a ficar Mais estranha do que ela foi Nos últimos dois anos Exatamente Ela não ficava vazia Parecia que ela tava mais cheia E com todas as luzes acessas Ela continuava escura A gente acendia todas as luzes Tinha muita luz na casa Ela ficava escura Ela tava escura É Cara Parecia que tinha Uma Parecia um dia nublado Exatamente Parecia um dia nublado Não acendia as luzes Acendia as luzes Mas elas não iluminavam Ela começou a parecer Que tava sempre cheia A casa A gente não tem muita coisa A gente é bagunceiro Então parece que tem bastante comida A gente tem pouca coisa A gente sempre teve pouca coisa Né A gente foi ter Pra você ter uma ideia A gente foi ter televisão Há cinco anos atrás Quando a Nini nasceu A gente nunca teve televisão A gente é televisão A gente é Não é minimalista Nem também A gente é É Foda-se Não preciso disso Tá ligado Só tem o que precisa Só tem o que precisa A gente sempre foi assim Né A gente não Não gosta de ter coisas Só pra mostrar que tem coisas Ou Se ela não tem funcionalidade Eu não preciso ter Se eu não assisto TV Eu não preciso ter uma TV Então a gente foi ter Por causa da Nini Pra assistir desenhos Exato E ela só funciona Pra isso até hoje Essa TV só funciona Pra passar desenho Exatamente É E alienígenas do passado E alienígenas do passado E aí o que acontece A casa começou a ficar sinistra Ela ficou bem sinistra Mas até aí também demora, né? Então a gente tendo pouca coisa Parecia que a gente tinha muita A gente começou a não conseguir Empacotar as coisas Começamos a não A gente pode crer Não acabava nunca Não acabava Não acabava Não acabava Não acabava Tanto é que elas Parecia que era muita coisa lá E a gente falava Meu, não vai caber na outra casa Porque era pequena É pequena Cara, coube aqui numa boa E lá E a gente ainda deixou Dois móveis grandes lá, né? Deixamos coisa lá E coube tudo aqui E lá Parecia que era coisa Para a caceta Cara Não parava assim A casa tava sempre cheia Sempre bagunçada E o Pedro lá Jogando nós Aí um dia A gente adora animal Né? Talvez eu mais que a Luana Até Não, eu amo Amo? Amo? Ó Escoçou comigo É o que eu ia falar A piadinha tava prontassa, né? Aí, cara A gente tem a Nossa cachorra Zípora 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 Eu não sei porque esse nome A gente adotou essa cachorra Ela já veio com o nome E ela não atende Por outra coisa Que não seja Zípora Ela não atende Zízia agora Zízia agora Por causa das meninas Porque as meninas forçaram Uma barra E ela topou É, mas nunca Zípora é a primeira esposa De Moisés e tal Enfim Ela veio com esse nome Alguém que tá assistindo As novelas da Record Pôs o nome no cachorro E depois pôs pra doação Era isso Basicamente E a Zípora tinha ficado Noutra casa Até pra cuidar Porque ela é um belo Cão de guarda Um bacaníssimo Cão de guarda E aí Era um dia Que o Pedro não veio Era Acho que era Enfim Era um dia Que a gente não ia conseguir A gente não foi pra casa A gente não foi buscar Algumas coisas E a gente já tava morando Aqui E lá tava uma confusão A gente não conseguiu Pra aquela casa A gente já Foi um dia que falava Lasque-se Que Dedeu Só que tinha que pôr comida E água pra Zípora Aí Passou-se o dia Isso já era umas Dez da noite Eu fui lá Eu ia sair daqui Pra trocar Água pra Zípora Tá Aí as coisas Começam a ficar bizarras Nesse dia Bizarras Era o penúltimo Dia da mudança Era o penúltimo Antes de penúltimo Alguma coisa assim Eu pus a mão na porta Aqui pra sair Com as coisinhas Uma sacolinha Com as comidinhas da Zípora Uma raçãozinha Mais nova Uma aguinha mais Sei o que Cara Me deu um pânico Um pânico Um pânico Um pânico Um pânico Porque eu não conseguia Sair do lugar Eu não queria Eu não queria E eu tava Medo 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 Como se tivesse Quando você não Imagina Você tem que sair daqui Andar um quilômetro Só que nesse Um quilômetro Tá acontecendo uma guerra Cara Assim Tipo E você não vai voltar É isso Essa era a minha sensação Tipo Eu ia passar Pelo Walking Dead Assim Pelo Coisa de zumbi Cara Eu tava com medo Medo E não era medinho Eu tava com pânico Eu não sou um cara De medos Assim Tenho medo Mas eu enfrento eles Muito fácil Eu tô rindo Por conta da resolução Que eu sei do final Da história Na hora Eu apoiei ele Beleza Vou sair Aí a Luana falou Não eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Imagina Deixar uma mulher Sozinha Em perigos reais E eu tô com medo Aqui que é Meramente psicológico Não tem nada Pra acontecer Né Só que eu tô com medo Se meu medo é psicológico Esse medo apareceu do nada Pode ser cansaço Pode ser nervoso Pode ser irritação Um monte de coisa Que a gente tava passando E aí o que que eu faço Quando eu tenho medo Eu enfrento E dane-se Aí eu virei pra lá Não, você vai ficar Eu vou Cara Eu saí aqui Bicho Eu vou te contar uma parada Eu fui rezando O caminho inteiro Como se eu tivesse Indo pra Pra forca Quem conhece o Rob Você vai entender Porque eu tô rindo Né Cara Eu fui Que o caminho não chegava Não chegava Cara O Luana falou um quilômetro Acho que eu dei uns quatro quilômetros Até lá Não chegava Cara E era um dia que tava frio Tava estranho E não chegava E Ai Cara Tava Tava tocando até Zé Ramalho Atrás Assim Homem do lobisomem Que fosse o homem Uma menina Tão de rarra E eu andando Aquele vento Não, mentira Eu cheguei Quando eu cheguei na porta Da casa Da casa Parecia uma Parecia uma mansão Ela era enorme Eu olhei e falei Meu Deus do céu Ela sempre foi grande Mas ela tava maior O burão da frente Mas ela tava maior Parecia Cara Que loucura Mano Vamos lá Abri a porta Entrei Aquele medo Gritando assim Fechei a porta E as íporas Sempre quando eu chego Ou quando a gente chega Ela corre pra recepcionar Ela corre pra recepcionar Ela não vai pular Ela não vai fazer nada Aquelas coisas Mas ela vai até você Ela precisa ganhar um carinho E a porta da sala Ficava Ficou aberta Porque a gente tava tirando Uma coisa de mudança Fechei o portão na frente E a porta da sala ficou aberta Até pra nós iremos Não tinha mais nada lá Nem de valor Nada Pra nós iremos 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 Inclusive Fazer o trabalho De segurança O qual ela era paga E a zipra Não veio Aí eu chamei Duas, três vezes E por as E por as Nada Fui entrando na casa Acendendo a luz Quando eu entrei na casa Que eu acendi a luz Que a casa totalmente escura Acendi a luz A luz não iluminava Cara O teto parecia Que tava aqui E é que um pé direito alto Lá Era uma casa De pé direito alto E o teto era aqui Eu senti Que eu tava andando assim Sabe Aí a zipra Vem lá do fundo Mansa Quieta Parecia que tinha apanhado Aí eu brinquei com ela Fiz um carinho nela E tal Fui pra comida Não sei o que Trocava passarinho lá também Comidinha passarinho Coisa e tal Coisa e tal E a zipra Não tava feliz É uma cachorra Que a gente tem há muito tempo Ela já tá velhinha A zipra tava com 12 anos agora De 12 pra 13 Então a gente tem ela há muito tempo Então a gente conhece o cachorro Ele é Pô Da nossa família Né cara E ela tava estranha Eu conversava com ela E ela Poucos papos E aí eu tava aqui Imagina um corredor reto É Eu tava no meio do Aí agora você imagina Um corredor reto Tá Então eu tava aqui Que era a porta da cozinha Aqui era o fim Do último quarto Que era onde a gente dormia Nesse corredor Eu tava aqui Aqui era o quarto Aqui tudo fechado Então Não entrava vento Não tinha nada pra acontecer E tinha uns guarda-roupas Todos desmontados Desmontados Então você imagina Um guarda-roupa pesado Um guarda-roupa de família Tá Onde ficavam as minhas roupas As roupas da Luana Eram coisas das meninas Grande, alto Desmontado Encostado na parede De repente um barulhão de ferro De coisa caindo De coisa caindo De coisa caindo De coisa caindo Nessa hora foi coisa caindo O que que eu fiz Olhei aquilo lá no quarto O quarto tudo escuro O corredor O corredor tava todo escuro Que eu não tinha acendido a luz Minha coragem Aqui Minha coragem é aqui Minha coragem é Toca na caveira Mano Tem gente aqui dentro Tá tudo fechado É um corredor Por mais que a casa Batesse muito vento Ali não tinha onde bater vento É não Ali não tinha como Tem gente aqui dentro A zípera tá assustada Tava nitidamente assustada Tem gente aqui dentro Aí peguei um taco de pau E fui Vamos ver o que que dá Tem nada pra roubar O cara Cara só vou passar Hoje eu vou passar nervoso Sabe Você pensa Mano Hoje vai ser horrível Fui acendendo as luzes Cheguei no último quarto Cara Aquele armário As madeiras Sabe De guarda roupas As portas E era madeirão Não era Marabraz Era madeirão mesmo Cara Tudo no chão Mas não de lado Ele não escorregou Pela parede Tá Você imagina um armário Na parede Você imagina Que ele tá encostado Assim Certo Assim 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 Então você imagina Que ele vai escorregar Pela parede E cair Certo Que é o que Geralmente acontece Não Ele tava aqui Assim Ele fez isso Aqui Assim Três folhas De madeira Não tem como Virar assim Beleza Peguei as Partes do guarda roupa Pus de pé De novo Cara E de repente Me deu um negócio Falei alto Assim no quarto Cara Eu não moro mais aqui Só tô tirando Minhas coisas A casa é de vocês Se ficam de boa aí Nunca dei problema Pra vocês Cara Nunca fiz nada Faz defumação Faz defumação A gente acabou Nunca fazendo Fizemos Essa defumação Mais pra De egrégora Nada de limpeza A gente fez com anil Mas nada Nada Cara Nunca nem botei vocês Pra fora Nada Cara Não deixa a porra do saco Cara De boa Vocês ficam aí de boa Tô indo embora Só deixa eu terminar o processo Cara Na casa de vocês Cara Isso já tem quantos anos O que aconteceu? É Um ano e meio Olha aí A casa ainda tá pra alugar A casa ainda está pra alugar Beleza Voltei pra ver a Zipa Fui apagando as luzes Porque eu já Mano Vou sair fora Era só Comida pra Zipa Então tá ok Acabou Tô pondo Comida pra Zipa Brinquei um pouquinho Com ela Porque ela é Ela é muito carentona De repente Tô aqui no corredor Certo? Aí aqui fazia o U Na outra ponta Beleza? Eu nem tinha ido É escuro e tal Nem tinha E não tinha por que eu ir Porque tudo que era dali Já não tinha mais Não tinha mais nada Pra não falar que não tinha nada Tinha um sofá Que a gente deu lá pro Antônio Tinha um sofá Não tinha o que fazer lá Tá escuro Deixa lá Vamos lá fazer o que? De repente Nessa sala Acho que você trocou as comidas E aí quando você já tá indo Você trocou tudo Quando você tá indo É, eu tava meio indo embora É verdade Um barulho de ferro Caindo assim Eu imagino um monte de Barra de ferro Encostada na parede E essas barras caem E um barulhão de ferro Caindo assim Tintilando No chão Falei mano do céu Deu merda Que eu já imaginei Que mano Mas era barulho de ferro Não era barulho de madeira Ou de coisa Era barulho de ferro E quando a gente puxou na memória Quando você chegou Que você me contou A gente não tinha deixado Nada de ferro lá Não, não, nada Cara Fui lá No fundo Aí é pro fundo Da casa Lá atrás Lá do outro lado No final do U lá Acendei nas luzes Chego lá Nada A sala vazia Com um sofazinho só E aí o mais legal Que eu tava na sala E a Zipura não entrava Naquela sala Ela ficou na porta Olhando assim E ela anda comigo Cara Ela vai do meu lado Ela é sombra Ela é sombra Ela até derruba a gente Ela para na frente Você pensa nela É um saco Ela parou na porta Ela não entrou Beleza Apaguei a luz Tamo indo embora Fechei tudo Cara Eu saí da casa Saí da casa Aquele medo Quando eu bati a porta Cara Ele saiu Como se eu tivesse Como se eu tivesse Tirado com a mão E me deu a sensação De alívio Um alívio De vontade de chorar Tipo tirar aquela mochila Pesada assim de livro Cara Tipo tirar uma mochila Uma mochila pesada Tipo de um alívio De vontade de chorar Não Tem que ir embora Dessa casa já E eu já fiquei Numa coisa Mano O que tá aí Vai ficar Lásque-se Põe num cantinho Taca fogo Não tem mais nada De importante Nós já estamos morando Lá na outra casa É Lásque-se Bora Bora embora Acontece Liguei pro Pedro Falei Pedro Isso, 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 isso Isso aconteceu Mano Eu tô indo aí Hoje Nós já vamos tirar o resto Hoje Nós sai fora Hoje Nós acabar com isso Hoje Que domingo é o cacete Nós matamos isso Hoje Acabou 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 Nós vamos Nós vamos Eu vou mais cedo Eu vou sair do troco Mais cedo Não é brother Brother Pedro é irmão Corajoso Chegou aqui Cedo A gente fechou A loja A tabacaria A cafeteria Cedo Vamos Aí fui eu A Luana E o Pedro Nós fomos em três Pra acabar Rápido Era o último dia Não tinha mais nada O que ficasse Ficou Tá ligado Chegamos De dia Não De dia não Era uma sexta tarde Ainda estava um pouquinho claro Tá escurecendo Ah pode ser Chegamos Fomos Pra aquele corredor Pra entrada É A zípora ficava aqui na cozinha E aqui era o outro O último quarto Tá Estamos no meio desse corredor E eu contando pro Pedro O que tinha acontecido Não que ele não estava acreditando Tá Aí a Luana com essa cara de sonsa Sempre com essa cara de sonsa Como Ah como assim É Estamos ali conversando Não duvido Mas não foi comigo De repente A gente ouve um gemido Muito alto Muito forte De dor Gemido de dor Foi foda Assim Como se alguém tivesse Tomado uma facada Uma coisa de Alguém se machucou Tipo Mas assim Não machucou Caiu um negócio no pé Ele tropicou Dor Dor aguda De aquele gemido De Sabe Isso Morimbundo Aí o olhou Foi alto Aí o olhou Vocês ouviram Eu ouvi Eu também ouvi Aí o Pedro já Ficou meio tenso Aí alguém falou assim Foi a Zípora Lógico A gente vai pra o que? Pra opção mais óbvia Foi o cachorro Deve ter acontecido alguma coisa Vamos ver Quando a gente olha pro lado Quem tá do nosso lado? A Zípora Então estávamos os quatro Pedro, eu, Lone e Zípora Um olhando pra cara do outro Todo mundo tinha ouvido A Zípora não tava feliz Ela não tava feliz mesmo Ela tava tão assustada Quanto todo mundo Aí eu falei Beleza Foi lá no fundo Ou seja Onde fez o barulho de ferro Então ia ter que fazer Todo o uvo Pra ir lá E a gente ainda saiu Procurando mais Eu lembro que eu fui nos quartos Fui ver se a gente tinha caído Ferro de gaveta Sabe? No chão Ainda olhei Falei Realmente Não tem nada Não tem nada no chão Nada Não tinha uma madeira Pra ele ter confundido o barulho Era o último dia de mudança Acabou Não tinha mais nada Pra buscar umas caixas Só Aí eu fui Só que esse u Esse fim do u Eu conseguia ver o vizinho Ah, é verdade O vitrô da lavanderia Dava pra ver o quintal Dava pra ver o quintal do vizinho Batata Foi o vizinho Que era um vizinho Que não fazia muito barulho Assim Ele fazia umas festas Mas era festa Ele não fazia barulho Não era um cara barulhento E eu sei que esse vizinho Ele era Enfermeiro Aí eu Pus a mão aqui Olhei Puta O vizinho tá no quintal Ele deu uma gemida Caiu um negócio no pé dele Ele tomou uma facada Vai ser horrível Mas vai estar muito aliviado O vizinho não tava em casa Tava tudo escuro Na casa do vizinho Não tinha ninguém Olhamos Não tinha mais nada Voltamos Foi até o Pedro E o Pedro Não tem nada lá Ninguém Aí o Pedro Deu pra gente Falou assim Cara Vambora Vambora Vamos tirar toda essa casa Agora E vambora daqui Vamos já E cara A gente acabou A mudança naquele dia E ainda só Tem uma coisa pra contar Eu e o Pedro Vim trazer as coisas pra cá Dá Deus mérito Dê meus louros aí Eu e o Pedro Trazendo as coisas pra cá E quem ficou Terminando de ensacar Varrer e tal A Luana A Luana ficou sozinha Na casa O que que é? O que que eu fiz? O que que ela fez? Com o vôo baiana que eu sou O que que ela fez? Coloquei o Bruno Marrone Bem alto pra tocar Eu falei Agora a gente vai ficar aqui Eu vou ficar cantando Minhas músicas E vocês vão ter que me aturar A gente vai ter que se aturar aqui E é isso Comecei a cantar Mudar vibe Quem quiser gritar E que grite O que que aconteceu? Eu e o Pedro Quando a gente chegou Voltando Uma barulheira na casa Bruno Marrone No último volume Essa aqui cantando Aí o Pedro O que que tá acontecendo? Eu falei Exorcismo Exorcismo Não tem uma Um esprit Um esprit Que vai ficar Com o Bruno Marrone Nesse volume Com ela cantando junto E aí chega Ela tá aqui assim Ainda dançando Não sei o que Se eu sou uma penada Eu vou ficar Eu não Vou picar o pé Vou pra uma igreja abandonada Eu peguei leve Podia ter sido amado Batista Reginaldo Rossi Tudo isso Eu peguei leve Se eu sou um obsessor desencarnado Lá eu não ficava Lá eu não ficava Ela cantando Pensei que tava rolando Um forró lá Tipo um festão Lá eu não ficava Não, mas gente Assim Eu Já aconteceu A gente podia contar Depois a história Do que eu achei Que era um rato Depois a gente faz Outro vídeo Com Ai Na casa da minha mãe Cara Assim Eu acredito em tudo A gente fez uma comunicação espírita Por pancada Com Eu vou contar isso aí também Eu acredito em tudo Mas eu preciso que esse tudo Se faça Ser acreditado Tipo eu acredito Mas Tá eu acredito em espírito Mas Até eu Até que eu veja um Até que eu perceba Até que ele se comunique Até que ele Deu um gemido Entendeu E aí Tipo Eu tava lá na casa O gemido foi real Ele já tinha ouvido os barulhos E cara É que eu sou muito teimosa E quando ele falou Que ouviu a madeira Foi lá Viu guardar Muito teimosa O muito Pelo que você entende É pouco Perto do que ela é teimosa Então quando ele falou Que ele procurou E tal Eu falei Não Deve ter caído Nos ferros Aquele ferro de trilho De gaveta Lá no fundo E ele não viu Quando a gente chegou na casa Depois do gemido Eu fui procurar esses ferros Porque eu ia falar Não, foi isso aqui E não tinha nada mesmo E eu ouvi o carai do gemido Então puta mano Aconteceu alguma coisa mesmo Não tinha opção A gente ia ter que dar De duas a três viagens Eu ia ter que ficar lá Trazendo tudo Pra frente Pra gente ir mais rápido possível Porque era um U Então você imagina trazer De onde tiver essas coisas Pra primeira sala Pra gente descarregar mais rápido Aí você vai perguntar Por que você não ficou um homem? Porque cara Pra descarregar como? O peso, né? A gente tava pegando peso Enfim É pra tirar o sofá Coisa pesada Eram eles Então eu fiquei lá Juntando tudo Trazendo Falei Cara, eu vou ter que ficar Eu já ouvi o barulho Eu já entendi Que tem coisa aqui A casa tá estranha A Aziz tá estranha Tipo O que eu vou fazer? Ligar uma música Ficar cantando E vocês não vão Cara Eles não ter que gritar Mais alto do que a música Que o Bruno Marrone É eu cantando Ponto Foi a minha estratégia Exorcismo Você não tem noção Tem espírito que fica Eles devem ter ficado Esperando lá na esquina E quando eu saí Quando eu desliguei a música Eles falaram Agora a gente pode voltar Legal E o senhor ir embora E o senhor ir embora Legal Bora, bora, bora Imagina o espírito Contando pro outro Cara, você não sabe O que eu passei Ela botou Bruno Marrone Ela cantava Ela cantava Ela cantava Ela podia ter sido pior Aí o espírito falou Nossa, que medo Podia ter sido pior pra eles Cara, essa é uma história Depois a gente vai gravar A história do Da comunicação Da comunicação Que a gente teve Que a Luana achou Que era um rato E a gente se comunicou Com o espírito É É Essa foi legal Essa foi legal Aí eu botei Eu botei uma fé Cara, vai ser o próximo vídeo Próximo vídeo A gente vai botar esse aí Fechou? Essa é a nossa história venérea Essa história É Cara, paz profunda E cuidado ao alugar uma casa